Bom, gente, eu estou aqui para mais um vídeo. Faz tempo que eu fiz o último vídeo, mas estou de volta. E o assunto hoje é o Deus da Bíblia é pedófilo. Vou estar conversando aqui um pouco sobre o assunto dessa garota de 10 anos que ficou grávida do tio. O tio abusou, estuprou essa menina desde os 6 anos de idade. E agora, com 10 anos, essa menina está grávida. Estava grávida, né? Ela, com certeza, menstruou cedo, né? Gente, o que está acontecendo muito nesse mundo, gente? As pessoas não prestam atenção. Para de viver no mundo de Alice, nesse mundo de comercial de margarina, gente. A realidade é outra. O povo deixa os filhos à toa. Confia em todo mundo. Não tem malícia. Acha que estão vivendo no mundo de Adão e Eva, no paraíso. Nunca existiu o paraíso de Adão e Eva e nunca vai existir. E o mundo vai daqui para pior. Ok? Vocês que estão trazendo o filho para esse mundo, vocês estão dando de presente esse mundo para elas. Um mundo cheio de violência, onde a criança não está livre. Na escola, nem na rua, nem na creche, muito menos no lugar onde devia estar mais, né? Que é no lar, no meio da família. Nasceu, já está sofrendo. Criança, o ser humano já nasce para se lascar, para sofrer. Quando não sofre de um jeito, sofre de outro. Às vezes tem dinheiro, tem tudo, tem comida, tem escola boa, tem tudo bom e do melhor, mas vai sofrer de outra forma. O mundo é isso. O mundo não é lindo. O mundo não é um paraíso. Ok? E essa é a realidade, gostando ou não. Eu fico aqui pensando nas mães. Tem mãe que é confiante, deixa demais. Isso é quando elas não são cúmplices, né? Porque tem mães que estão sendo cúmplices da violência contra seus próprios filhos e filhas. É na igreja, é na escola. Gente, em todo lugar as crianças sofrem. Sempre existiam esses abusos. Desde o tempo, ó, dos primeiros humanos, isso já existiu e agora está pior. Então, é um assunto para a pessoa estar debatendo, é um assunto para a pessoa estar pesquisando e estar observando também dentro de casa. Ok? E o que me deixa mais irada, gente, nessa manhã, eu olhando o Facebook, eu fiquei irada. Gente, eu fiquei com tanta raiva de ver os comentários de certas pessoas, sabe? Aqueles idiotas, os crentalhos, povo crente que só fica se trometendo na vida dos outros, quer mandar no corpo dos outros, no corpo da mulher. Esse pessoal parece que não tem o que fazer, não. Vive só para se meter na vida do próximo. E usando medo, essas palavras aí que não mete medo mais a ninguém, esse Deus aí e esse diabo aí que vai punir as pessoas. Fala sério, enfia esse Deus e esse diabo no seu fufé-o-fó, porque ele não serve para nada, ok? Nem para ajudar você a peidar melhor, ele não ajuda. Mas as pessoas ficam cegas, são esse povo alienado, maluco, fanático, sabe? Que quer se meter na vida dos outros usando esse Deus, usando essa Bíblia podre, esse livro imundo para amedrontar as pessoas, ok? Para impor suas ditaduras na vida do próximo. Então, aqueles montes de crentes lá na porta do hospital, rezando, rezando para não ser feito o aborto na menina. E um outro grupo lá protestando contra eles, né? Dizendo que eles estavam orando, porque eles começaram a dar as mãos no hospital e ficar orando para a menina ter o filho, para não abortarem. Aí o outro grupo lá, mais sensato, né? Falando, vocês estão orando para uma menina de 10 anos parir. Aí a mulher ficou... Aí o grupo começou a repetir, vocês estão orando para uma menina de 10 anos parir. E eles orando, e eles orando na maior idiotice, gente. A maior loucura esses crentes, viu? Esse povo. Eles se incomodam tanto com as crianças que vai nascer, que está na barriga da mãe, quando a mãe não quer, é obrigação a mulher querer o filho para eles, né? Quando a mulher não quer o filho, aí eles querem, né? Que a mulher queira a força. Aí eles ficam atrás, se importando com a criança. É bem assim mesmo. É bem assim, ó. Como está aí nesse posto. E fica só interessado no que nasceu. E aqueles que estão lá passando fome, na rua. Os orfanatos estão cheios de criança. É bebê recinascido, é jovem, é criança. Tudo lá abandonado, é que ninguém quer adotar elas. Já que querem tanto, então por que não pega essas crianças e vai adotar já? Dá uma vida boa, então, para essas, ok? Mas não quer que a pessoa tenha filho a todo custo. É uma imposição. Não é escolha. A pessoa tem que ter. E pior ainda, gente, quando é uma violência, será que esse povo não para para pensar que é uma criança de 10 anos que foi abusada por um marginal, por um bandido, um pedófilo, filho da mãe? Uma miséria dessa merece a morte. Merece a pena de morte. O que eu peço é pena de morte, cadeira elétrica para pedófilo, ok? Pedófilo é uma ameaça. Sabe por que é uma ameaça? Porque é criança. As crianças, elas são fáceis das pessoas dominarem. Crianças são criaturas muito fáceis. De uma pessoa falar, se você contar para um adulto que eu estou fazendo isso com você, eu mato você, eu mato sua mãe, eu mato seu pai, faz ameaça e criança acredita em tudo. Se tem adulto acreditando em um Deus que nunca viu, se tem adulto acreditando que vai existir vida após a morte, se tem adulto acreditando que existe inferno para punir os pecados deles, imagina se criança não vai acreditar que alguém fale que vai matar o pai e a mãe se ela contar, né? Aí começam os abusos, a criança fica ali dominada nas mãos daquele bandido, daquele perverso, e não fala. Então é um perigo, tem que tirar esse porro da sociedade. Pedófilo tem que morrer. Pedófilo tem que morrer. Aí eu pergunto, por que que esses crentários dos infernos, eles não estão lá protestando para que pegue esse pedófilo, ele, no mínimo, prenda ele, ok? Jogue ele no xilindró, mas não. Estão atrás é de oprimir mais a menina, chamando a menina de assassina, chamando o médico que vai fazer o procedimento de assassino, ok? Orando para uma menina ter um filho fruto de uma violência, gente. Eu tenho certeza que esse povo aqui, gente, que é o que mais tem dentro das igrejas, são hipócritas, ok? Eles querem pôr lei na vida das outras pessoas, na vida dos pobres, ok? Mas eles, quando as filhinhas deles ficam grávidas, que filha de crente, transa. Eu sei de história de filhinha de crente, de pastor, que transou dentro da escola, no banheiro da escola, com qualquer menino da escola, ok? E tinha até namorado, ok? Tinha namorado, mas transou primeiro até com o da escola. Safada, descarada, ok? Agora vem para cá, esses são aqueles que julgam gay, que julgam a pessoa, tipo essa criança aí também, que precisou fazer o aborto. Essas pessoas ainda têm a cara de pau de julgar os erros, apontar erro no outro e esquece do seu, ok? Quando os filhinhos de pastor, filhinhas de pastora, ficam grávidas de pastor, essas menininhas aí, as crentárias, sabe? Que vestem a saia lá em cima, ou que botam a saia lá embaixo no pé, sabe? Que os casacos vêm cá, aquelas modas todas evangélicas, e a moda evangélica, não é aquelas roupas todas. Essas daí que dizem que se vestem bem, que botam a roupa lá no tono, a saia rasta no chão, a barra da saia da mulher, chega a ficar suja, dá trabalho para lavar, porque é muito comprida, tem que ser muita santidade. Aí quando elas ficam grávidas, é que elas transam, elas vão para um hotel escondido, elas vão para um mato escondido, elas transam na casa dos pais, quando os pais não estão. Aí fica grávida, filhinha de pastora, vem filha de pastor com filho de pastor, tudo ali na família, né? Nas pastoragens. Fica grávida de 13, 14, 15 anos. Sabe o que acontece? Os pais levam as escondidas, nas clínicas boas, fazem o aborto em sigilo, paga, ok? Ninguém sabe de nada, fica toda uma boa, gente. É assim que se resolve. Agora, quando é a vida dos outros, está metendo o bedelho lá, ofendendo, humilhando, hostilizando, em rede pública e mais, redes sociais, aí vem para cá usar, ainda a Bíblia, gente, esse livro podre, porque esse Deus que esses, que os cristãos criaram, os antigos criaram, Roma criou, esses deuses aí, ele é pedófilo, porque tudo dele, é usar virgem, é virgem para lá, virgem para cá, tudo é virgem, gosta de criança, de sexo com criança, e a gente não vê eles oprimindo nada, não vê opressão contra pedófilo, não vê oprimindo pedófilo, não vê criminalizando o pedófilo, pelo contrário, gente, é capaz ainda de criminalizar a vítima, né? Nesse caso aqui, pessoas chamaram a menina de assassina, está criminalizando ela, que crime que ela tem, ela é vítima, ela é vítima, e ainda bem, parabéns ao médico que fez esse aborto, que agora essa menina está livre, coitada, porque não vai dizer que ela está 100% bem, não, porque ela está com problema, que ela foi abusada, ela vai ter que tratar esse trauma, é um trauma profundo, é muito grande, é melhor, quem não sabe o que é isso, ficar calado, que vai ser um poeta, calado é um poeta, ok? Eu não sei o que é isso, que eu nunca fui abusada, mas quase eu fui, quase eu fui, quando eu tinha 9 anos, então, eu fico imaginando, se eu tivesse sido, que tristeza, eu acho que eu não estaria viva, porque eu acho que eu tiraria a minha própria vida, aí essa menina achou, ainda bem que ela achou alguém, que acolheu ela, que fez essa cirurgia para ela, porque é um segundo estupro, ok? obrigar uma criança, ou uma pessoa estuprada, levar até o fim uma gravidez, ok? Aí falar, mas é uma vida, vai matar um inocente? Inocente, o primeiro que vale, o que tem mais direito, é o que está vivo, quem está vivo é a menina, a menina tem sentimento, o bebê que está na barriga, não sabe de nada, ok? Quem tem sentimento, é a menina, e uma criança não pode ser mãe, uma criança de 10 anos, não tem um corpo preparado para ser mãe, ok? Nem se ela tivesse feito de outra forma, imagina que foi sobre a violência, gente, um adulto abusou de uma criança, é fácil, é difícil entender isso? Ela precisa de apoio, ainda bem que foi feito essa cirurgia, né, arrancou o mal pela raiz, que é um mal sim, não é bênção não, um fruto de um estupro, é uma maldição, e seria um segundo estupro, quem obrigar, quem obrigasse ela, outras meninas, porque ela não é a única, tem a casa de meninas assim, até mais nova também, estuprada e grávida, levou a gravidez até o fim, tem uma história aí que eu assisto muito, é Casa de la Vida Real, é história de porto-riquenha, mexicana, é espanhol, eu assisto muito, eu gosto muito dessa história, porque a gente fica em alerta, para ver como o mundo é, né, isso não acontece só no Brasil, gente, é no mundo todo, no mundo todo, é pai de primeiro mundo, é pai de terceiro mundo, e lá conta a história, de muitas meninas foram abusadas, criança, menina de 10 anos que pariu, meninas que morreram, grávida, levou a gravidez até o fim, é arriscado demais para a criança, né, e ela já, já é um segundo estupro, é uma segunda violência, obrigar ela a ter um filho, a gerar esse filho, gente, fala sério, eu se fosse uma filha minha, eu abortaria, levaria ela para abortar, aí o quanto antes, mais cedo possível, não ia deixar nem crescer barriga, ia abortar logo, no meu caso, eu faria a mesma coisa, abortava sem dó, ok, sem dó, porque isso é o fruto da violência, tudo isso, gente, a pessoa está passando a mão, pela cabeça do pedófilo, ok, quando obriga uma pessoa, estuprada, a gerar um bebê, romantizando a dor de uma mulher, que isso é romantizar, gente, a sociedade, em geral, não é só no Brasil, não, no mundo, foi condicionada, a romantizar, a dor feminina, a mulher tem que sentir dor no parto, a mulher tem que sofrer com dor de cólica, ah, isso é de mulher, de mulher é uma ova, a mulher tem que passar por isso, aí, botaram tudo na mesma panela ali, ah, você sofreu um aborto, você está grávida, filha, Deus vai te abençoar, você vai conseguir levar essa gravidez, Deus proverá, coloca na mão de Deus, é isso que os crentes ensinam, romantizando aquela dor, ainda vai dizer que é bênção, viu, quando o bebê nascer, a bênção de Deus, filho é a bênção de Deus, filho é a bênção de Deus, uma ova, filho não é a bênção de Deus, filho é fruto de sexo, sem proteção, ou de violência, no caso dessa criança aí, que foi violentada, ok, e é uma maldição, ok, nesses casos, é uma maldição terrível, quando é fruto, de duas pessoas adultas, porque para ter filho, tem que ser adulto, ok, quando é duas pessoas adultas, casadas, que decide ter filho, é fruto do sexo, ok, os dois fizeram sexo, querem ter filho, fizeram sexo, sabe, para quem não sabe, dentro do corpo da mulher, existe óvulo, não é milagre, não existe anjo lá, sabe, fabricando os bebeizinhos não, ou o bebê não vem do céu, de cegonha, Deus não envia o pacotinho, não existe Deus para enviar um pacotinho, assim para dar, porque o que eu tenho visto hoje em dia, é romantização ao extremo, da maternidade, e tudo falar, é Deus, meu presente de Deus, presente de Deus, o pacotinho de Deus, é meu presente, parece até que vem embrulhado, filho, não vem embrulhado de céu, banana nenhuma, filho nasce de uma vagina, que se abre toda, se deslacera toda, passa um bebê, e a mulher sente muita dor, fica toda lascada, as vezes tem que levar ponto, isso não é boa, isso não é nada bonito, isso não é lindo, é da natureza, é, mas a natureza faz tanta bizarrice, tantos que nascem sem braço, sem perna, vai dizer que isso é bonito? Claro que não é, a natureza tem coisas boas, como as flores coloridas, os animais coloridinhos, bonitinhos, os pássaros cantando, mas lá dentro também tem muitas bizarrices, ok? É uma, faz parte da natureza, mas não é bonito, nem tudo que é da natureza é bonito, e é bom para a mulher, ok? Nem para o ser humano, enfim, então não vem pacotinho não, a pessoa faz sexo, sabe o que é sexo? Para quem não sabe, porque crente não sabe o que é sexo não gente, crente, os crentes, e muita gente que nem é crente, que está nessa onda de crente, estão recebendo o presentinho de Deus, o pacotinho de Deus, o pacotinho, o filho é o pacotinho de Deus, o presente de Deus, ninguém fode, ninguém transa, para encher a barriga, sabe como é que transa? O homem tem um negócio debaixo das pernas, que crente não sabe não, que crente é tudo virgem, né? Os crentes é tudo virgem, debaixo das calças do homem, tem um negócio chamado pênis, ok? E ele fica ereto quando está excitado, e abaixo tem duas bolinhas, que se chama, é o testículo, é lá que fica o espermatozoide, o espermatozoide vai e sai pelo pênis, dentro da onde? da vagina da mulher, e também pode, se for fora também, ele vai entrar, se for ali perto, ele também vai entrar, vai caminhar, por isso que não é bom fazer sexo, e ejacular fora, tem que usar camisinha sempre, quando for fazer sexo, senão vai ter o pacotinho, o pacotinho do sexo, tá gente? Não é de Deus não, o presentinho, não é presentinho não gente, é o fruto, é o fruto das consequências do sexo, sem proteção, ok? Aí o homem enfia o pênis, dentro da vagina da mulher, o orifício lá, vai lá dentro, os dois gozam, ou nem precisa gozar a mulher, ok? Tem o orgasmo, ok? É disso, para você que é ingênuo, sabe? Para você que é ingênuo, porque é santo, é puro, vocês não sabem nada disso, vocês não sabem como é que faz filho, são tudo recebendo presentinho de Deus, pacotinho de Deus, ai, presente de Deus, benção de Deus, é assim que faz filho, aí lá dentro, se for saudável, tiver os óvulos, o óvulo, está lá maduro, no dia fértil, ok? Que pode durar, é uma vez por mês, a cada 14 dias, após a menstruação, a mulher vai ovular, o óvulo vai estar lá, preparado, isso é natureza, isso é biologia, a biologia já preparou os seres humanos, assim, dessa forma, ninguém sabe como é que vai evoluir, daqui a bilhões de anos, se ainda tiver vida na terra, que um asteróide pode destruir tudo, né? Ninguém sabe, mas ainda vai evoluir, o ser humano ainda está evoluindo, ok? Então, aí lá, o espermatozóide do macho, né? Vai caminhando, se encontra com quem? com o óvulo que está lá madurinho esperando, aí quando os dois se fundem, aí começa a dividir em células, aí desce, ó, ele desce e vai para onde? Primeiro ele vai para o endométrio, no útero, né? e ali ele começa a se formar o bebê, aí vai se formando o bebê, se formando o bebê, aí depois de nove meses ou antes, a mulher pode ter as dores do parto, e vai parir, chega lá, pode ser cesárea, que tem que dar anestesia miserável nas costas, e abrir a barriga, para tirar o bebê, depois costurar camadas e camadas, ok? Isso não é presentinho de Deus, não, ela passa por um processo, para sair da maternidade, com o filho do braço, e se não for cesárea, a vagina dela vai ficar, olha o rombo desse tamanho, eu sou real, aqui eu estou para falar, é na real mesmo, isso é vergonha de falar, olha o rombo do tabaco da mulher que fica, abre todo para passar aquele cabeção, pelo buraco dela, ok? Vai passar uma melancia, para o buraco do limão, e dói, e ela sente dor, vocês viram ela falando aí das dores, né? Todo mundo sabe que dói, é dores e dores, isso quando não morre no parto, existe tantas mulheres que morrem no parto, existe tantos bebês que morrem no parto, existe tantos bebês que morrem dentro da barriga, se fosse bênção de Deus, não ia morrer, né gente? Se existisse um Deus, assim como o coloriro na Bíblia, nessa imaginação toda aí, que criaram um Deus, ele jamais, se ele existisse, ele jamais ia permitir isso, né? Fala sério, né? Acorda, jumento, acorda, não, mas só sai fazer jumentice, e se intrometer na vida dos outros, querer que a pessoa tenha as coisas, ah, você não faz isso, não faz aquilo, que é pecado, você vai para o inferno, só sabe falar isso, só sabe fazer isso, esses crentalhos, gente, toma vergonha na cara, vai procurar o que fazer, vai estudar, vai aprender alguma coisa, aí o outro, eu abro o face, está o outro lá falando, olha assim o que o cara falou, olha só o que o cara falou, vocês, vocês me perdoem, perdoe, mas eu dou apoio para esse tio, estou do lado dele, no dia de hoje, estamos vivendo em dias difíceis, não sabemos o dia de amanhã, com esse vírus, podemos morrer em qualquer momento, então eu acho que a pessoa tem que fazer o que dá prazer para ela, e esse tio sente prazer com isso, pegando menores de idade, deixa ele ser feliz, o prazer sexual é uma das melhores coisas da vida, e se a pessoa sente tesão pela outra, tem mais é que chegar nela mesmo, eu, por exemplo, tenho fetiche por pés, e por calçados masculinos, e faço de tudo para realizar os meus fetiches, e isso me dá muito prazer, então se dá prazer, se dá prazer, se dá prazer, cara, vai em frente, aproveita a vida, olha só o que esse desgraçado, eu poderia estar aqui, expondo a imagem dele, mas eu manchei assim, risquei, para não mostrar, para não dizer, ah, vai processo, outras coisas, porque sempre que está com razão, é que é errado nessa justiça de homens, olha só o machista miserável, isso aqui ou é pedófilo, ou ele já abusou de alguma criança, só vai abusar, seria bom alguém investigar ele, começar a investigar, porque ele pode estar abusando, ou pretende abusar de alguma criança, da parentela, das proximidades, dos familiares, né, gente perversa, né, olha só o pensamento do ser humano, eu fico imaginando um dia, essa miséria, foi um bebezinho, e a mãe, o pai chamou de pacotinho de Deus, presente de Deus, bênção de Deus, aqui ó, quando cresce, que a pessoa vai ver o demônio que é, a outra aqui, eu não vou mostrar, porque eu esqueci de riscar o nome dela, né gente, no YouTube já sabe, mas ela postou assim, ó, eu sou contra o aborto, nesse caso, faz quatro anos, que ela estava com o tio, que ela dava para o tio, por que não contou logo, aconteceu, por que não contou logo o que aconteceu, e por que, deve, ah, é porque deve que ela gostou, por que que ela não contou o que aconteceu, deve que ela gostou, gente, gostar de que, agora isso aqui é uma mulher, gente, falando isso, aonde já se viu, olha o machismo, olha a perversidade dessa criatura, será que ela não tem filho, não tem filha, será que ela não tem um sobrinho, uma sobrinha, um parente, que não precisa ter filho não, para a pessoa se sensibilizar, ok, e não precisa nem também ter parente na família não, para a pessoa, criança, uma pessoa ficar sensível, gente, é uma história triste, para uma criança que foi violentada, sabe o que é um adulto violento, é uma criança gente, violentar qualquer pessoa, imagina uma criança gente, como é que um ser humano desse, se acha, no direito de falar, uma barbaridade dessa, uma peste dessa merecia, era um esmurro na boca, vou falar logo a verdade, que eu sou é assim, eu falo o que eu sinto, eu falo o que eu sinto, para falar uma miséria dessa, de uma criança que foi abusada, violentada, por uma pessoa que devia estar protegendo ela, ajudando ela, isso é ridículo, é esse o mundo, sabe por que, que as pessoas são assim, que a sociedade é assim, romantiza o sofrimento da mulher, acha que a mulher tem que passar, suportar tudo, sofrer, porque a Bíblia, a Bíblia já condicionou a mente, o psicológico desses humanos, dessas pessoas, até quando elas não são evangélicas, não são religiosas, tem muitas que pensam assim, não pratica uma religião, se diz, eu não sou de religião nenhuma, mas tem esses pensamentos, perversos, mal, porque a Bíblia é pedófila, a Bíblia é pedófila, esse Deus aí, que os humanos criaram, e criaram essa Bíblia aqui, é pedófilo, por que ele é pedófilo, gente, nós só vimos pedofilia na Bíblia, é ele que usava virgem para isso, que usava virgem para cá, eu vou ler aqui, o rei Davi, olha o que diz aqui, diga-se, eu não é, que a Bíblia, coloca isso aí, os crentes, e as pessoas que ouvem, falar, essas histórias, elas ficam com o psicológico, trabalhado, ok, e o, como é que se diz, o inconsciente delas, aí acaba se tornando machistas, perversas, cruéis, e algumas nem dão contas, que estão agindo dessa forma, por causa da religiosidade, do fanatismo, a velhice do rei Davi, primeira reis, um, sendo pois o rei Davi velho, entrando em dias, cobriram-nos, cobriram-nos de veste, porém, não aquecia, então disseram-lhe aos seus servos, busquem para o rei, o meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, para que o rei, meu senhor, aqueça, e buscaram, por todos os termos de Israel, uma moça formosa, e acharam a Abizaki, uma Tsunamita, e a trouxe ao rei, e era a moça, soberanamente formosa, e tinha cuidado do rei, e o servo, porém, e o servia, porém, o rei não a conheceu, olha, ele estava velho, e aí mandaram buscar, uma jovem, e tinha que ser virgem, e bonita, por que gente, por que, hein, será que ele ainda não dava uma, mesmo assim, né, ou queria só satisfazer o seu desejo carnais, ali, né, embora não tivesse uma ereção, que eu não sei como era que ele estava, eu não sei qual era a idade dele, também não sei, porque a idade também não diz muito, né, tanto os velhinhos aí, que estão jogando duro, e, mas pela doença, né, não sei, mas alguma safadeza ele deve fazer, então, e sabe lá, né, então, diz assim, aí ele, e tinha que ser formosa, bonita, pra que bonita, por que tinha que ser bonita, porque ela trouxe uma veinha, cuidadosa, uma senhora, pra cuidar dele, tinha que ser formosa, mais bonita, ainda saiu escolhendo, era mais bonita, e, ele não a conheceu, ah, ele não abusou, claro que a pedofilia, uma jovem, novinha, né, com certeza a pedofilia comeu solta, que nesse, no meio desse povo, a pedofilia comeu solta, gente, se for pesquisar, tem a história, viu, tem a história, também a história da Maria, quando o anjo foi lá anunciar, por que que esse Deus aí, que eles criaram, né, escolheu logo uma virgem, aí pegou a pobre da mulher, se fosse verdade, que não foi, gente, isso é tudo uma mentira, na história da carochinha, mas a história aí, que você acredita, se fosse verdade, olha só que tipo de cara, de Deus, escolheu a virgem, mandou o anjo lá, avisar, que ele ia papar ela, enfiar um filho lá dentro do bucho dela, e esse filho seria o salvador, aquela história de babababá, que nós já sabemos, que esse Jesus aí, que não é nem Jesus, um nome que não existia essa letra, era outro nome, e ele foi plagiado, dos deuses egípcios, e fenícios, e muitos outros, enfim, essa virgem, aí quando o anjo falou, né, que ela ia ter, ela falou, como pode, como pode isso, se eu não, eu sou virgem, eu não fiquei com nenhum homem, né, na linguagem dela, ela falou, e ele falou, ah, mas o Deus, o pai, ele vai vir, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, de Deus, e uma sombra do Espírito, uma sombra de Deus, vai cobrir você, e você vai conceber, ou seja, ele ia fazer sexo, com a própria filha dele, porque se Maria era a filha dele, ele papou a própria filha, engravidou a própria filha, para gerar o próprio filho, que é ele mesmo, gente, que embolação, que povo, que não sabe nem contar uma história, não devia contar uma história, diferente não, melhor, plagiaram os deuses egípcios, e fizeram um caruru maluco, mal feito, sabe, fizeram uma polenta, maluca aí, que ninguém entende, que história é essa, ok, que esse pessoal fez, porque não sabe mentir, né, não sabe mentir, aí contou a história toda antes, que só agora, que a gente vem prestar atenção, só quem está acordado, que começa a prestar atenção, nas mentiras, né, ocultada nisso tudo, e aí a coitada teve que ficar preenha, né, contra a vontade dela, coitada, e o outro ainda teve que assumir, a mulher preenha, grávida de outro, que não sabia nem que era o pai, que era um espírito, um pombo, sabe lá o que, que sombra é essa, que coisa é essa, que engravidou a tua mulher, né, imagina, imagina, se fosse verdade, não é verdade, eu não acredito, então, no Alcorão também, outra aí, o Alcorão, o povo lá acredita, aqueles que se obstêm de sexo, não praticam sexo, né, eles vão receber 72 virgens no céu, eles vão ter 72 virgens para viver fazendo sexo, vai ser um canado, uma suruba danada lá, é virgem, ou não sei o que ele vai usar uma a cada dia, mas se cada dia ele usar uma com 72 dias, já acabou as virgens, vai ter que fazer mais virgens, os anjos vão ficar fabricando um canado de virgens, aí vai usando, transando com as mulheres lá no céu, entra que esse céu vai virar um puteiro da desgraça, imagina a gente no céu, todo mundo trepando, fazendo sexo, transando, ok, com as virgens, só as virgens que vai transar com eles, vai ser uma suruba desgraçada lá no céu, que céu é esse, agora entendo, agora entendo porque aqui os críticos querem tanto ir para o céu, só que é o céu para eles, não quer dividir a suruba com ninguém, ô surubeira abençoada, então até os muçulmanos acreditam nessa loucura, aí vem aqui, já foi o rei Davi, vem aqui também, Lucas 26, 38, que fala da Maria lá virgem, que engravidou e gerou um filho com a letra de um nome que nem existia, olha só a mentiragem, teve um filho chamado Jesus, a letra J nem existia, ele é branco, loido, olho azul, e eles eram, viviam lá no Egito e eram pretos, que história mal contada dos infernos, ô miséria abençoada, deu ter anônimo, 22, 23, 24, olha o que eles falam aqui para a virgem, aí eles querem usar esse livro, nojento, pedófilo, para defender a vida, para ir contra o aborto, usando esse livro, olha que esse livro, gente, olha só gente, se essa menina tivesse vivido naquela época deles, ela ia ser pedrejada, porque ia dizer que ela não gritou, porque ela começou desde seis anos a ser abusada, eles iam apedrejar ela, ok? Iam apedrejar, é isso que esse livro mal faz, essas trevas faz, a Bíblia, treva, ok? É o livro das trevas, do reino das trevas, e ele diz que é reino de Deus, não existe esse Deus, então olha o que diz aqui, Deuteronômio 22, 23 e 24, aí fala assim, quando um homem for achado, deitado com uma mulher casada, com uma mulher casada com um marido, então ambos morrerão, o homem que deitou com a mulher, e a mulher assim, e assim tirará o morro de si, matava os dois, né? Quando houver uma moça virgem, desposada com algum homem, e um homem achar na cidade, se deitar com ela, então, estarei ambos à porta da cidade, e os apredejarão com pedra, até que morram, a moça porquanto não gritou, na cidade, e o homem porquê, humilhou a mulher do seu próximo, assim tirará o mal do Meditir, então o homem será só, não porque, o homem será morto, não porque, ele, ele violou a mulher, ele causou mal para a mulher, ele estuprou a mulher, ele cometeu um crime, e sim porque ele defendeu outro macho, ok? feriu a macheza, a honra do macho que ia desposar com aquela moça, entendeu? A jogada no machismo? Precisa que eu copie? Como diz minha mãe, que é mais claro, bote azeite. E tem muito mais aqui, gente, tem muito mais aqui, então, quer dizer, se ela não gritasse, ela morria, porque ela não gritou, e se ele tapa a boca, porque o estuprador sempre tapa a boca da vítima, ok? No caso de crianças, essas crianças que estão sendo abusadas, eles ameaçam matar a criança, e criança acredita em tudo, gente, criança não tem malícia, não, ok? Não tem o nosso discernimento para entender, mentira, ele está mentindo, ele não vai fazer isso, não, criança acredita, você falou, é azul, é azul, a criança vai ter medo, vai se amedrontar, e ela já está sofrendo aquele abuso, ela está fragilizada, ok? O psicológico dela está abalado, ela vai acreditar em tudo, tem medo que morra o pai, a mãe, o irmão, essa ameaça que os bandidos fazem, esses malandros fazem, o Valdir do Inferno. Então, com certeza, essas crianças que estão sendo estupradas hoje, se elas vivessem no tempo da lei aqui, desse livro imundo, elas seriam pedrejadas porque não gritou, porque não contou para ninguém, né? E chegou a ter uma gravidez. Então, não venha para cá, crente, usar seu livro podre, imundo, pior do que qualquer livro de orgia, ok? Esse livro aqui é cheio de orgia, de suruba, de tudo, pedofilia, não venha usar esse livro para dizer que você é contra o aborto, ok? Porque esse livro é o livro pior que existe no mundo. Seus hipócritas, toma vergonha, vai lavar suas caçolas, imunda a sua crentalha. E você, crente imundo, vai lavar suas cuecas. Claro que vocês não lavam, as suas mulheres que lavam, né? E aqui, Gênesis, 19, 6 e 8, olha que estupidez, que estupidez, então saiu Ló, aqui foram os malditos anjos lá em Sodoma, lá em Gamorra, em Sodoma, que foi para a casa do tal do Ló, do outro personagenzinho aí, Ló. No 6 aqui, gente, 19, 6, Gênesis, 19, 6, então, saiu Ló, a ele e a porta, e fechou a porta, eu já estou lendo aqui no coisa, é cá, gente, é isso mesmo, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, não, eu estou lendo aqui, eu estou lendo no 19, 6, não, eu tenho que ler cá em cima, né? Aqui no 4, gente, eu vou começar a ler do 4, e antes que se deitasse, acerca da casa dos, antes que se deitasse, cercaram a casa, os varões daquela cidade, foi quando logo, os anjos entrou lá na casa de Ló, blá, blá, antes de deitar-se, os homens da cidade, os varões de Sodoma, desde Moço até o Velho, todo o povo, de todos os bairros, aquele povo da redondeza toda, dos bairros, tudo vieram, homens, jovens, adultos, velhos, vieram todos os machos, era só macho, parecia que só tinha macho também nessa cidade, né? É uma coisa por macho, gente, esse Deus da Bíblia, ele tem um amor por macho, por virgem, e por criança, ok? Rola uma pedofilia do diabo, ok? E estupro de virgem, e amor, proteção, e tudo por macho, macho que tem direito a tudo, ou livre mundo dos infernos, do bairro, e a chamaram a Ló e disseram, onde estão os varões, que a ti vieram nesta noite, trazei-os para fora nós, para que nós os conheçamos, então Ló saiu, a eles, a porta, e fechou, ele saiu na porta, para frente deles, né? E fechou a porta por trás, ele ficou assim na frente da porta, né? E fechou por trás dele, e disse, meus irmãos, rogai-vos que não façam mal, eis que aqui eu tenho duas filhas, que ainda não conheceram o varão, foram, foram volas, eu trarei elas para vocês, né? E façam com elas o que vocês quiserem, ou seja, ele falou que, ele tinha duas filhas, virgem, e ia, dá ele ali para elas, e, ela para eles, e eles poderiam estuprar, essas duas filhas, do jeito que quisessem, podia matar, né? Imagina, todos os homens estavam lá, novos, tudo com sede de sexo, povo podre, com a mente imunda, sem moral, sabe? Sanguinário, e ele ia jogar as filhas dele, inocente e virgem, para esses homens, transarem, estuparem, usarem, abusarem, matarem elas, que amor, Que pai, que imundo, ok? Ela é a característica do Deus, que ele acreditava, né? O Deus que mata, matou até ele próprio, nasceu no bucho de uma virgem, que ele mesmo fez sexo, e que ninguém entende que diabo é isso, e fez sexo não é mais virgem, que ele cobriu, cobri, eu vejo os galos cobrirem a galinha, que eu vejo que cobre, eu não sei do que diabo é isso, Maria virou a galinha, foi uma pomba, um animal, porque eu vejo, disse que o galo cobre a galinha, né? Não é assim que fala, quando o galo sobe em cima da galinha, aí cobre a galinha, ele cobriu a sombra dele, cobriu ela, e ela ficou prenha, gente, que história de maluco, viu? Então, que amor é esse, né? Ele ia dar as filhas dele, eu ia morrer de raiva, se eu fosse a filha de uma miséria dessa, eu ia morrer de raiva dele, e eu não ia ter ele como pai nunca, né? Ele ia dar, as meninas, não estava nem aí, porque ia acontecer com as pobrezinhas, está vendo, gente? A Bíblia apoia, por isso que está impregnado no psicológico, ah, se você sofreu estupro, está grávida, tem um filho, crie, dê amor a ele, foi Deus que te deu, é bênção de Deus, essa ladainha toda, cruel, ok? Romantizando o sofrimento, ok? A tortura de uma criança, de uma mulher, enfim, aqui, os filhos, aqui, número 17, 18, número 31, 18, porém, todas as crianças fêmeas, que não conheceram algum homem, deitando-se com eles, para vós, e deixais viver, foi quando ele mandou matar, eu vou ler aqui o 17, agora pois, matai todo o varão, entre as crianças, matar todos os meninos que eram crianças, todos os meninos, porque eles já tinham entrado na cidade, matado os homens, e levaram lá as mulheres, levaram mulheres adultas, e crianças, meninas, adolescente, criança, e meninos também, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele, ou seja, todas as mulheres que já tinham tido sexo, não serviam, porque ele tem fanatismo, ele tem fetice por virgem, é um fetice, um fanatismo, uma alucinação louca, uma psicose que esse cara tem por virgens, e as que não eram mais virgens, caiu na espada, era para morrer, assim como morreram os homens, e os meninos que não serviam, eles não queriam os meninos, só queriam as meninas, porém, todas as crianças fêmeas, todas as meninas, crianças, que não conheceu algum homem, deitando-se com ele, gente, para você ver que deitavam muito, imagina a criança, era muito comum, dá para ver que isso era comum, gente, ok, os homens se deitavam com as crianças, ok, e essas crianças já não tinham mais valor para eles, eles não valorizavam, as coitadinhas eram estupadas, violentadas, ok, abusadas, ainda eram tratadas como lixo, não tinham mais valor, por isso que eles queriam só as virgens, ok, então, deitando-se com ele, para vós deixá-las viver, então, já viu, era para eles transar, levou as meninas virgens, e as que não eram as virgens, ou seja, então eles sabiam ver como era, se era virgem ou se não era, então já tinha muitas meninas ali, crianças que não eram, que já tinham sido abusadas pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos, pelos seus mestres, gente, isso não é de agora não, pessoal, o mundo está pirado, o mundo desde que o mundo é mundo, que já existiu, essas malandragens, bandidagem, tudo já existia, gente, prostituição, homicídio, fornicação, é tudo já existia, ok, não foi lá no paraíso de Adoieva, que cai e matou Abel, então pronto, para de achar que isso é da agora, agora só está piorando, ok, está mais assim, porque a população, é, aumentou, né, mais de oito, mais de sete bilhões de seres humanos na terra, que esse vírus não deu cabo de todo mundo, matou muita gente, mas não, não diminuiu a população, e continua crescendo, porque o povo é doido, continua parindo, quanto mais o pessoal vê caos, mas quer trazer filho para sofrer junto com eles no caos, o pessoal não tem amor por si, vai ter por filho, aí disse que eu amo meu filho, só que aí trazendo os filhos para sofrer, tem o que tem de mulher parindo, e prea, para parir agora no meio do ano, então nem aí, então, desde que o mundo é mundo, ok, que existe isso, aí como tem muita gente, aí o caos é maior, quanto mais gente no mundo, maior o número de violência, maior o homicídio, maior o estupro, maior a pedofilia, quanto mais gente, porque vai nascendo, porque esses bebezinhos que estão nascendo, muitos vão dar para o coisa boa, independente da educação, vai dar para a coisa boa, e muitos, independente da educação, vai dar para a coisa ruim, a pessoa só sabe quem é quem, depois que cresce, porque todo mundo começa pequeno, ninguém vem para o mundo grande, pedófilo não nasceu homem não, pedófilo nasceu um pacotinho, que os idiotas chamam pacotinho de amor, presente de Deus, ninguém diz, ah, eu fiz sexo para ficar grávida, ninguém fica mais, ninguém mais faz sexo, todo mundo agora é virgem, igual Maria, todo mundo agora, tem pacotinho do céu, o céu, gente, é por isso que está nublado, deve ser os pacotinhos, Deus enviando os pacotinhos, de menino para todo mundo, para as mulheres aqui, tudo santo, e os homens tudo santo, vai ser papai e mamãe, sem ter praticado o sexo, porque Deus está enviando os pacotinhos do céu, olha, chega e está nublado o céu, olha lá, é os pacotinhos, ai, tem mais que não caia nenhum aqui no meu telhado, é os pacotinhos de amor, então é isso, eles nasceram pequenos, se tornaram coisa ruim, quando cresce, então, deu o telhomano dos 20 e 23 já li, né, então é isso aí gente, sempre houve, esse livro, ele incentiva psicologicamente, muitos vão dizer, fica defendendo, defendendo o lixo, que vocês estão com seu cérebro já comido, sabe, o mal já comeu, o cérebro de vocês, vocês não podem pensar não, vocês só olham para a bíblia, só sabem ler bíblia, dadíssimo para o pastor, vocês só sabem enriquecer seus pastores, vocês não pensam no mundo, vocês não pensam na vida, vocês não pensam no futuro, desse estilo que vocês estão trazendo para o mundo, de qualquer forma, e ainda, além de trazer os coitados para cá, sem eles escolherem vir, vocês ainda deixam eles ao léu, ok, entregue aí, na mão de homens pedófilos, vocês ficam sem malícia, não olha, não observa, e deixam seus filhos na mão, de carrasco, sofrendo, vão procurar o que fazer, esse tempo que vocês estão aí perdendo, querendo impedir com a menina de 10 anos, se livre de uma gravidez, fruto de uma violência, vocês deviam estar lá em casa, com quem você, vocês aí, mulherzinha e homenzinho, ok, eu sei que vocês são parideiros, que vocês só sabem fazer filho, ok, vocês gostam de uma fudição, vocês são os fodocas da miséria, vocês gostam de sexo, meus filhos, fica dando uma de santo, fazem filho igual mosca, com quem você deixou seu filho, hein, você deixou seu filho na casa de quem, com quem, seu filho e sua filha, hein, enquanto você está aí cuidando da vida dos outros, alguém pode estar lá na sua casa, ó, estuprando, ok, violando, abusando dos seus filhos e filhas, vai para casa cuidar dos seus filhos, criatura, vai, esses filhos que vocês botaram no mundo, nesse mundo em caos, ok, vocês estão botando seus filhos aí no mundo em caos, e ainda quer, ficar olhando a vida dos outros, vai cuidar de vocês, ok, ainda bem que essa menina já abortou, já fizeram aborto, já se livrar, ela já se livrou desse mal, que ia carregar nove meses na barriga, uma criança, agrada, nove meses, passando esse sofrimento aí, que a sociedade romantiza a dor da mulher, o sofrimento da mulher, o sofrimento feminino, né, ela ia passar nove meses, coitadinha, com esse corpo aí, formação, gerando uma coisa grande dentro dela, para depois sair pela vagina pequena dela, lascando ela toda, ou até uma cesariana, e ela poderia até morrer, de um parto ou de outro, ok, parabéns para o médico que fez, deve fazer com todas, que os pais levem, que os responsáveis levem, para fazer, ok, tem que abortar mesmo, fruto de estupro, tem que ser abortado, ok, fruto de estupro, é violência, ok, é cruel, tem que ser abortado mesmo, é isso aí, goste quem não goste.